Eu estava longe, eu estava longe, eu sei que comigo, eles tacaram um copo de cerveja no Sidney, nosso auxiliar, eu peguei o copo para entregar para o quarto árbitro, só que ele demorou a pegar, mas assim, não tem culpa de nada, fui correndo lá, o Elias, o Azares, bom que eles são pequenos, não conseguiam abraçar o copo, e vieram para o senhor de vir, mas eu joguei o copo e não quis confusão, fui fazer meu papel junto com o Léo lá e... Conseguimos voltar em campo e fazer bem o nosso campeonato.